Bom dia, meu povo. Pela cara vocês estão vendo que eu nem dormi direito, mas acho que ainda deu para fechar os olhos umas duas horas. Estou aqui nesse cenário para mostrar a vocês o que restou depois do incêndio e para vocês verem a proximidade da minha casa. Só tem um estacionamento entre o prédio e a minha casa, por isso meu desespero ontem. Eu nem queria expor, porque saiu na mídia em geral aqui. Está aí o que restou, vou fazer umas imagens daqui de fora, porque vamos deixar a polícia apurar, né? O corpo de bombeiros deve fazer uma perícia. Mas está aí, foi o que restou, vou fazer umas imagens e mostrar para vocês. E dizer assim que estou confiante em Deus que vai dar tudo certo de novo. Foram 30 anos de trabalho, mas a gente está aqui firme e forte para recomeçar do zero. Tá bom? E é isso. Por enquanto a gente não sabe as causas do incêndio. A gente estava em casa quando as pessoas vieram falar e apesar de ser ao lado eu escutei um barulho, mas não sabia que era um incêndio. E as pessoas vieram chamar a gente e as imagens, vocês viram aí, boa parte das imagens. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês por fora, porque por dentro eu não tenho condição de entrar não. Tá bom? Mas a gente conseguiu sair, tirou os bujões. Minha filha, principalmente, que é cadeirante, meu desespero foi esse. Para tirar ela dentro de casa, mas estamos bem. Não teve fumaça, só a temperatura, porque teve várias explosões e a temperatura muito alta dentro de casa. Mas foi só isso. Graças a Deus, quando o bombeiro chegou, resfriou tudo. A gente conseguiu entrar uma hora e pouco, a gente já conseguiu colocar minha filha para dentro. E é isso, estamos vivos, graças a Deus, né? Só bens materiais. Mas isso, Deus nos ajuda a recomeçar. Tá bom? Um beijo, obrigado pela preocupação e carinho de todos. Vamos ver um pouquinho como ficou. Um beijo, obrigado pela preocupação e carinho de todos. Um beijo, obrigado pela preocupação e carinho de todos,